E encontro uma diva da música popular brasileira, Dóris Monteiro, lúcida, cantando como ninguém. Grandes shows, sempre em cartaz. Estive com ela numa noite dessas. Conversar com Dóris Monteiro, conversar com a música popular brasileira, no seu mais íntegro, no seu mais início, no seu mais popularidade, na rádio nacional, em todas as rádios que você passou. Dóris, a gente conhece há muitos anos, graças a Deus. Você já vem com um show novo agora, não vem? Venho com dois shows novos. Um dia 2 de dezembro, as Divas do São Balanço, com a Eliana Pitchman, Claudete Soares, e depois do Predential, que é o antigo teatro block, né? E aí eu sozinha, cantando só o meu repertório. Qual a sua ligação? Nós estamos aqui no lançamento do Rui Castro, metrópole à beira-mar, o rio moderno dos anos 20. Qual a sua ligação? A minha ligação com o Rui já tem muitos anos. Porque eu fui num programa de televisão e ele estava lá também. E aí a gente se conheceu. E depois ele fez um livro maravilhoso, né? Samba Canção. E ele sempre, sempre me prestigiando e fazendo elogios. E aí a gente ficou amigo. É bom, né? Você ensaia muito antes de fazer um show? A gente ensaia. Vocês se juntam na casa do maestro? Não, nesse show a gente vai ensaiar no mesmo dia. Porque a gente já fez. Vocês cantam alguma música junto, as três juntas? Cantamos duas músicas juntas. Final, grã final? É, grã final. Porque é Divas do São Balanço, então você canta música de balanço, de swing, né? Então a gente canta uma que eu gravei, que é sambô, sambô. Não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. E eu nunca vi. Sambar era assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Essa nós cantamos juntos e depois a gente canta. Tem duas opções. A gente pode cantar o samba da minha terra. Deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo mole. Quando se canta... E depois cada uma faz cinco números. Mas é bem... É bem alegre. Muito bom. Vem de longo, chiquérrima? Não, eu vim com a pantalona, né? No dia do show? No dia do show? Vem no show de... Surprise. Surprise. No dia do show aí você tem que ir mais, né? Palco, né? Palco, você tem que ir com brilhos. Eu não gosto muito de brilhos, não, você sabe? Não, não gosto não, mas... Você foi rainha da Rádio Nacional? Eu fui rainha do rádio, mas eu era da Rádio Tupi. Porque primeiro eu comecei a cantar na Rádio Tupi. E fiz um teste com o Almirante e com Aldo Viana, que era o pai do Galvão Bueno. E passei e entrei na Tupi com 16 anos. Tô fazendo 68 anos de carreira. Já tô com 85, né? Você faz aula de voz? Não. Não. Faz vocaliza em casa sozinha? Não. Toma gelado? Tomo. É pra eles saberem disso, né? Quem tá nos assistindo. Pois é, não. Mas é... Por exemplo, a Claudete, ela não toma nada gelado. E ela diz assim, você é louca de tomar coisa gelada? Não faça isso. E a garganta... Mas eu... Sabe como é? Eu comecei há 68 anos atrás. Quer dizer, não... Era dom mesmo de cantar. E eu nunca me preocupei com essa coisa de pegar vento, de proteger a garganta. Meio doida, né? Bom, parabéns pela sua existência toda. Você é um mito nosso da música popular brasileira. Eu falo isso. A nossa plateia toda fala também. Nosso programa passa a meia-noite, mas tem reprise em outros horários. E também está na internet, no YouTube, né? Então os jovens podem ver e conhecer você, claro. Que bom, né? A juventude toda vê. Porque a gente é carioca. E você é carioca? Eu sou carioca da Gema. Olha, nascida em que bairro? Eu nasci em Ipanema. E depois vivo a vida toda em Copacabana. Obrigado. Beijar suas mãos. Beijo. Esse govó. Bom, você é gente carioca. Obrigada. Beijo, gente.